Bom dia gente, hoje é dia 26 de junho de 2023, comprei esse bezerrinho agora lá da fazenda Piri, fui buscar o meu amigo Tonzinho aí, esse bezerrinho olha eu fiz 1.200 reais, que eu gosto desses trocinhos, eu acho bom e eu ali mais na roupa uai, a barba dele, porque suor de gado é o cheiro do caba Tonzinho, esse bezerrinho vem para a fazenda fazendo a paciência, pai, e aí ó, paguei muito o gestal, e aí Jumbu, eu e o meu amigo Tonzinho tirando a ressaca do São João, aponta para ele lá, é o que Ton? Tonzinho você vendeu o cinto? não, ô cinto difícil, meu Deus, pega um barbado lá aí, vai, pega o touro por trás eu vou amarrar ali para não lavar o carro, pega por trás, fazendo a paciência, ai, 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 ai você é touro aí? Bata ele para frente? Não, eu deixei ele aqui mesmo, vou dar um chazinho no e aí? e ai, o touro aí? e aí hein, e o touro fazendo a paciência e isso aqui daqui a seis meios, eu mostro o resultado. Esse negócio é o que, hein? Ai, fora! O touro da fazenda paciência aí. Vou buscar na fazenda Pires. Vou botar ele junto de galego. Gente, para ver esses vídeos, se inscreva no canal Benedito Silva, Igor dos Oito Baixo, deixa o like e compartilhe. Adonde Espineu Forte, Cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, Joãozinho Material de Construção, Gordoção, Rio Real Bahia, Cássio Cassiano, enfim, para todos vocês. Gente, fica todos com Deus, paz no coração, vou cuidar que o trabalho me espera. E fui!